O fundamento das incompreensões recomendadas e de jardias de Vasconcelos antes eram apenas as realidades, a antimatéria, o vácuo, o escuro e a temperatura negativa, a teoria do princípio da incausalidade. Por meio do frio, surgiram as primeiras partículas, a energia cúntica, o universo tão somente o gelo, significando, portanto, a existência do nada. O mundo não foi feito por mim, muito menos pedi para existir. Estou aqui, na mais absoluta imposição. Sou obrigado a cuidar da minha pessoa, de outras pessoas do Estado, sobretudo da burguesia parasitária, motivo pelo qual sou crítico do neoliberalismo. Nunca sonhei ser escravo. No entanto, a natureza é indiferente à minha existência. Age sobre mim como se não existisse, como se não fizesse parte dela. No entanto, imagino fazendo parte da natureza, muito mais sendo ela própria. Entretanto, quando o meu corpo tornar-se apenas uma partícula presa à imensidão do universo, com efeito, serei ainda mais a natureza, sem consciência, sem Estado político, longe do neoliberalismo. Tudo em mim será como antes, como se nunca tivesse existido. Porém, neste momento, serei apenas o infinito, imetizado na energia cúntica. Neste momento, não entenderei mais o magnífico poema, a exuberância da imaginação. Deste modo, não serei mais a cognição, sem pensar, sem falar e refletir. Um átomo cúntico perdido na consubstancialidade do universo. Então, antes, perguntarei, de nada ter razão de ser, o futuro da alma, a morte da imaginação, O silêncio das recordações, o futuro do homem e da alma, tão somente a negação do ser. Tira, então, o sono, a calma, a cognição. Nada é o que é, a não ser a negação do ser. O tempo foi a perdição das incompreensões recomendadas. E, de jardinhas, de vasconcelos. E, de jardinhas, de vasconcelos. E, de jardinhas, de vasconcelos.